O ritmo de crescimento econômico teve um aumento em relação ao primeiro trimestre deste ano, revelando uma conjuntura econômica favorável. E o indicador do clima econômico situa-se acima da média da série, tendo atingido um valor superior relativamente ao mesmo período do ano 2023. Este diagnóstico conjuntural favorável, de acordo com o INE, resulta da síntese das apreciações transmitidas pelos empresários do comércio em estabelecimento, do turismo, da construção e dos transportes e serviços auxiliares aos transportes. Começando pelo indicador de confiança a nível do comércio em estabelecimentos, o INE indica que houve uma tendência ascendente no último trimestre, situando-se acima da média da série. Aponta também que as limitações assinaladas pelos empresários se prendem com insuficiência da procura e regulamentações estatais. No turismo, de acordo com os dados obtidos no primeiro trimestre de 2024, o indicador de confiança contraria a tendência ascendente no último trimestre, situando-se ainda acima da média da série, revelando uma conjuntura favorável no setor. Quanto à construção, o indicador de confiança manteve a mesma tendência do último trimestre, situando-se acima da média da série, analisando uma conjuntura igualmente favorável no setor. O INE avança, por outro lado, que o indicador de confiança a nível do comércio em feira manteveu a mesma tendência do trimestre passado, evoluindo negativamente relativamente ao mesmo período do ano de 2023, notando que a conjuntura neste setor é desfavorável, situando-se abaixo da média da série. Já no setor da indústria transformadora, o indicador de confiança contrariou a tendência ascendente do trimestre anterior, situando-se abaixo do nível da média da série. As principais causas das dificuldades sentidas pelos empresários prendem-se com o excesso de regulamentações estatais e falta de matéria-prima. Por fim, no setor dos transportes e serviços auxiliares aos transportes, o indicador de confiança contrariou a tendência descendente do trimestre anterior, situando-se acima da média da série. A conjuntura no setor é favorável neste trimestre.